Olá a todos, é com muita alegria no coração que nesse momento o programa Radar se faz presente no Shopping dos Colchões. Nós vamos apresentar alguns colchões e alguns móveis, porque a loja agora também está entrando na linha de móveis para o lado. Legal? Aqui ao meu lado está ele, o Dennis. Como é que você está, Dennis? Está tudo bem, né? Tudo bem, Mark? E você? Tudo bem. Vamos falar primeiramente desse estofado. Isso, esse sofá aqui que tem uma metragem de 2,42, é um produto diferenciado por ser retrato e reclinável. Hoje está tendo uma procura muito grande nesse tipo de móvel, né? E o preço dele é? O preço dele está saindo a R$ 1.990, ou a gente divide em 10 vezes no cartão, no cheque, no boleto, de R$ 1,99. E ele é bastante confortável, né? Eu estava sentado nele agora há pouco e eu percebi que ele é o tipo de móvel que a sua casa merece ter na sala. E existe também uma grande opção em cores. Com certeza. A gente tem todo um mostruário de cores, onde você pode escolher cores e tecidos também diferentes. Esse produto aqui tem umas corrediças todas metálicas, encosto de manta siliconizada. É um produto linha alta, produto muito bom. Um outro diferencial também é que eu percebi que o encosto dele, ele se movimenta. Isso aqui chama-se retrátil. Retrátil, isso. Ele é um produto diferenciado. É um produto assim que... Essa questão do retrátil, o pessoal tem optado bastante pelo conforto. Tem quatro posições diferentes. E tem a questão do retrátil também, onde a corrediça é toda metálica, onde o sofá aumenta o seu tamanho. Mais uma peça que não pode faltar no lar de ninguém é justamente uma mesa belíssima como essa, que inclusive abre o apetite de qualquer um, não é, Denis? Com certeza. Esse produto aqui, que é uma mesa quadrada, onde o material dela utilizado nela é um MDF de 15 milímetros, laminado em madeira, certo? As cadeiras em tecido muito confortáveis. Você viu, Marco? Sim, bastante. Inclusive, o cliente pode optar também na troca do tecido. Isso, com certeza. Tem a opção de tecidos e de cores também. A gente pode estar fazendo nas cadeiras, pode fazer no jogo também, se quiser, com seis cadeiras também, é possível também. E qual que é o valor dessa mesa com dois, quatro, seis, oito cadeiras? Com oito cadeiras ela está saindo a R$ 2.799 e a gente divide esse preço até em dez. Uau, mas os preços são bastante convidativos, né? Bom, e existe outra opção também aqui no MDF ou só nessa? É, no caso esse material aqui, ele é feito no rústico mesmo, porque o rústico está sendo um material muito utilizado e o diferencial de 15 milímetros faz o produto ser um produto em alta. Sim, o rústico ele está em alta, então você pode reparar tanto lá na Sonya Design quanto aqui no Shopping dos Colchões. Existe uma ampla variedade de imóveis hoje disponíveis em que o rústico está presente. Bom, vamos agora mostrar mais algum outro produto, então por favor nos acompanhe. Denis, agora um outro produto que, é claro, né, os lares mais modernos possuem em casa é justamente um Home Tether. Isso, esse produto aqui que já está com a condição diferencial e ele tem alguns diferenciais para os homes de outros lugares, a maioria dos homes em geral. Esse produto aqui ele é um rack extensível, então ele aumenta e diminui o tamanho, ele tem um mínimo de R$ 1,96 e o máximo de R$ 2,62. É um produto diferenciado também no rústico, que é o que está usando hoje, né, com duas gavetas e um painel bem grande. É um produto muito bom. Esse painel aqui também ele vem no rústico, assim como esse Home, né, como é a nova tendência do presente momento. Isso, e ele ainda também tem a opção de fazer na cor preta também, um laca preto, brilho, onde as gavetas seriam pretas e o painel também preto, ou um terra-cota. Qual que é o valor desse Home? Esse daqui ele está saindo a R$ 1.799. Completo. 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 O extensível mais o painel. E as gavetas são bastante espaçosas, não é, Denis? Bastantes espaçosas. As corrediças são todas metálicas e telescópicas, viu? Isso é um diferencial para a maioria das gavetas que hoje você encontra no mercado. Olha aí, maravilha. Eu conversei com o Denis e agora eu vou conversar um pouco com o Wagner. Nós vamos falar um pouco a respeito de outro utensílio que não pode faltar na sua casa, que é justamente uma cama box. Ô Wagner, belíssima essa cama box aqui. E esse colchão é muito confortável? Muito confortável, Marco. Confortável e de qualidade. Produto diferenciado. Qual que é a metragem dele? Esse é a medida Queen. Ele tem 1,58 de largura por 1,98 de comprimento. E qual que é o valor dele à vista e à praça, às condições? Então, a gente está nas condições em 10 vezes, 189. Certo. E se a pessoa, então, deitar aqui, ela vai dormir tranquila, né? Com certeza. Vai dormir tranquilinha. Ô Wagner, de que tecido que é feito essa cama box? É um tecido em malha, viu, Marco? Hoje é um tecido que eu estou utilizando bastante, né? Essa linha box. Você vê que tem um toque diferenciado, um toque confortável. Então, um produto de primeira linha. Mas que maravilha. É anti-ácaro também? Anti-ácaro, anti-alérgico, tem todo o tratamento, viu? Todo o tratamento que hoje é necessário nessa linha de colchão. Existe também um anti-derrapante aqui em relação ao colchão? Isso, isso mesmo, Marco. Isso é um diferencial do produto, né? Muita gente reclama de cama box. Ah, a cama fica deslizando na cama box, entendeu? O colchão fica caindo. Esse anti-derrapante, né? Não acontece isso. É um diferencial também do produto. Maravilha. Gostei muito dessa cama box aqui no Shopping dos Colchões. Agora nós vamos apresentar mais dois colchões. Bom, e temos aqui agora mais uma opção numa cama box. Essa daqui é uma queen size. Isso, queen size. Só que é um produto diferenciado. Um produto de primeira linha, viu, Marco? Você vê que é um produto, uma linha mais alta nesse segmento de colchão box, né? Uma cama com 40 centímetros de altura. Uma das maiores no mercado. Um tecido em prata malha. Então, igual eu disse, um produto de primeira linha. E qual que é o valor à vista e a prazo? Está saindo 10 parcerias de 349. A vista é 3.490, mas quem vem aqui na loja, quem vem ao programa, pode estar negociando que a gente consegue descontinho. Isso é muito bom. Outro detalhe também, vocês também possuem uma opção grande em cabeceiras. Isso mesmo. A gente possui umas opções de cabeceira. O cliente pode estar escolhendo alguns modelos, cores também, variadas. Só ele vir aqui, a gente tem um catálogo de cor, escolher o modelo que ele gosta, a gente faz o pedido para ele. Maravilha. Agora nós vamos apresentar a vocês uma cama box com auxiliar. Wagner, isso aqui parece que é para solteiro, né? É uma cama para solteiro, né, Marcos? Só que ela tem uma cama auxiliar. Então, se você tiver uma visita, precisar de uma cama, você vai ter uma cama para estar atendendo essa visita. Inclusive, com a mesma qualidade da cama de cima. É, mesma qualidade. Na cama de baixo também é um colchão de mola, né? E a vantagem é que a maioria dessas camas, ela tem uma medida menor na cama auxiliar. Essa não. Tem a medida padrão de uma cama de solteiro. E qual o valor dela? A vista e a praga? Ela está saindo R$ 1.350, na condição em 10x de 135. É um traço fantástico. Inclusive, é muito confortável. Eu gostei demais dele. E, é claro, não ocupa grande espaço, porque cama de solteiro é cama de solteiro. É diferente do que está sendo. Bom, maravilha. Nós gravamos essa semana aqui no Shopping dos Colchões, no centro da cidade de Franca. Qual é o endereço? Major Claudiano 2323, pertinho da delegacia aqui do centro. Bom, e o horário de funcionamento? Vai ter algum diferencial por ocasião do final de ano? No final de ano, a gente vai estar aqui até às 10 da noite. E o horário normal de funcionamento é das 9 às 18 horas. Dia de sábado, das 9 às 15 horas. Bom, Denis, inclusive agora vocês não trabalham apenas com colchões. Existe também uma série de imóveis para o lar. Com certeza. Agora a gente inaugurou o setor de imóveis. Então, a gente está com uma variedade enorme de mesas, homes, sofás em geral, mesas de centro e acessórios, enfim. E a gente está trabalhando também com a nossa linha de colchão, mantendo padronizando, mantendo e padronizando a qualidade dos produtos aqui, só linha alta. Detalhe também que existe também guarda-roupa aqui, como vocês podem ver ali no fundo, né? E eu bati um papo também muito agradável aqui com o Wagner. Wagner, valeu, meu irmão. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi todo meu. Chamando nossos clientes para conhecer a nova loja, agora com a linha de imóveis, como o Dentes disse. Cada vez mais qualidade para o povo francano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho